Bom, esse jogo aqui é só online? Não tem offline não? Porque o que eu soube desse jogo aqui é que é um jogo de youtubers. Então você joga, aí você cai contra o Alan Zoca, cai contra o Davi Jones, cai contra Felipe Ramos, que é um grande youtuber de sucesso, cai contra Max, Ragazzo, Hierarch, todos esses caras estão no game. E a empresa contratou eles para que você se sinta ali no meio da galera, entendeu? É um monte de gente, sim, um monte de youtuber e você fica disputando com os youtubers. Vamos começar aqui? Quem será o primeiro youtuber que eu vou humilhar aqui, hein? Como jogar? Selecione jogar para entrar em uma partida. Você deverá correr, perseguir e ultrapassar outros 59 participantes em uma série aleatória de rounds até conquistar a vitória. Você terá que enfrentar youtubers aleatórios em uma série de rounds até conquistar a vitória. Caralho! Pica, né, cara? O game é que te dá a oportunidade de jogar contra os youtubers. Como jogar? Jogue partidas para ganhar créditos. Vença youtubers para coletar coroas. Que você pode trocar por prêmios bacanas e trocar por mensagens de salve do seu youtuber vencido. Ih, caralho! Posso escolher o meu boneco? Trajes. Ih, caralho! Eu quero o meu boneco maneiro, cara. Eu quero o meu lobinho, mané. Animações. A galinha. Foda-se, eu não entendi nada. Tá bom de animação. Caralho, que porra é essa loja? Primeira temporada, mané. Tá na primeira temporada do game. É o Bad Wolf! É o Bad Wolf, mané! Caralho, é o game que você joga com o Bad Wolf, mané. Caralho, que maneiro o Bad Wolf, cara. Vamos jogar, porra! Não tem? Ih, caralho! Ah, tá cheio de lobo igual o meu, porra! Cheio de bad! Porra, mané! Caralho! Porra, me matou. Caralho, tô indo malzão, mané. Porra, fui eliminado, cara! Eu nem tava entendendo o game. Pensei que tinha um botão pra correr. Olha lá, é que essa porra é morrobo. Olha lá, é BR, ó. A lanzoca. É só eles que ganham. Essa porra é toda ajeitada. Ah, não era pra cair, não? Não entendi. Ah, caralho! Porra, era aquela, cara. Tem um buraco ali. Porra, filha da puta. Cheguei. Ah lá, fiquei lá em cima junto com o BR, ó. Como jogar? Use R2 para pegar os ovos. Guarde-os no ninho. Sai, seu merda! Como é que eu jogo? Não dá pra jogar, não? Ah, tem que ir lá e jogar lá dentro. Me dá essa merda, filha da puta! Era o BR ali, tu viu? Era o BR. Sai, cara! Ah, eu tenho que pegar dos outros também? Posso pegar dos outros? Ah, eu posso vir aqui e roubar, né? Sai, cara! Me solta, filha da puta! Pega de novo. E agora? Eu não lembro onde é o meu. É aqui. Pô, não tem mais nenhum o meu. Sai, viado! Ah, caralho! O cara agarra de lonjão. É escroto, mané. Viu? O meu boneco foi teleguiado, cara. Fiquei por último. Fiquei por último. Sacanagem, jogou o meu bicho lonjão. Ah, bonequinho lé. Ah, isso aqui é buraco? Porra, caralho! Esse gráfico também é uma caralha! Ah, bicho lé. Pô, sabe uma parada que não existe mais, cara? Jogo de Olimpíada, né? Antigamente sempre tinha os jogos de Olimpíada. Seria maneiro, né, hoje em dia ter um jogo assim de Olimpíada. Cara, tipo assim... Isso aqui, esse jogo seria maneiro se desse pra você ter o teu servidor, né? E, cara, porta dos desesperados, mané. É aquele aí que tu vai pulando da porta e vai quebrando, né? Evite as portas falsas. Isso é maneiro. Filho da puta! Porra, é só uma? Não, duas. Ainda não consegui passar do segundo round, né? Sai, cara! Os caras me atrapalham, mané. Olha lá, a chave me atrapalha. Pô, me fudeu. Porra, essas fases assim são bem maneiras de corrida. É, todos eles fazem o mesmo barulho, né? Quando o Todd vê esse game, porra, ela vai ficar doida. É, eu achei que tem pouca fase, repetiu um monte aqui já. Tinha que dar pra você fechar um monte de gente conhecida pra jogar, né? Ou fechar a tua equipe, né? Dá pra tu fechar a tua equipe? Porra, sacanagem. Ah, maluco, esse jogo aqui vai dar pra vender muito skin, mano. Uhul! Porra, eu não prestei atenção. Desvida as frutas voadoras e corra até o final. Cara, é o bananão. O leãozinho da central vai logo no bananão. Ele, o bananão, velho. O leãozinho da central acha que é pra pegar a banana. O leãozinho da central acha que é pra pegar a banana ali, né? Trabalha em equipe para empurrar a sua bola até a linha de chegada. Pô, essas em equipe que são uma foda. Os caras são burros, mané. Olha o outro imbecil lá na frente. Nem leu. Pô, os caras são muito burros, mané. Pô, por que que os caras tão atrapalhando aqui a minha bola? Cara, os caras são muito burros, cara. O que que esses caras vermelhos tão fazendo aqui? As outras equipes tão se atrapalhando. Pô, mas a minha e o time foi muito burro, cara. Os caras saíram correndo na frente. Eu acho que eles saíram correndo na frente pra atrapalhar os outros, talvez, né? Vai jogar com os Prime? Não dá, cara. O jogo é todo zoado. Não dá pra você montar um servidor. Não dá pra fazer porra nenhuma, né? É um jogo de foda-se. Dá pra você jogar com os Prime do Alanzoca. Com o meu Prime não dá. Ah, porra. Aí é foda. O boneco dos caras te atrapalha muito, mano. Bora, cara. Reage, bicho. Levanta, bicho. Bora, Alanzoca. Bora, Alanzoca. É só eu e você, Alanzoca. É eu e tu, Alanzoca. É você, Alanzoca. É você, Alanzoca. Filha da puta. Ele usou hack. Ih, caralho. O cara teletransportou ali o... O cara teletransportou. Eu bolei, eu bolei. Os caras ficam ali na frente segurando os outros, cara. Uma baquice, né? Ah, o maluco é um abacaxi, mano. Aquela porra ali é o Mario vai com as outras, ó. É o Mario vai com as outras. Virou abacaxi, mano. Sabia que o Mario vai com as outras e ia estar jogando esse game. Sabia. Esse game, assim, de criança, ele joga tudo. Como jogar? Pega uma... Ah, essa aí é da cauda. É chatinho. Ah, porra. Não pegou, não? Toma ali. Polé. Ah, caiu igual uma bicha, porra. Ah, quando cai que é foda. Peguei de novo, atalho. Ai, caralho. Filho da puta. Peguei a minha cauda, esse viado. Ah! Ai, caralho. Tudo você cai, cara. Porra, meu time ficou com três caudas só, cara. Os caras são muito burros, mano. Porra, os caras são muito burros, cara. Caralho. Era o Ragazzo. Era eu, o Ragazzo e o BR. Eles são muito burros, cara. Porra, o BR é muito burro, cara. Caralho. Ele só ganha naquele vídeo dele lá armado. Naquele vídeo armado dele, ele ganha lá. Que a empresa armou pra ele ganhar. Olha que vantagem que eu ganhei. Por aqui é foda. Ai, cara. O cara me segurou. Ficou em segundo lugar. Tá curtindo o game? Tá achando... Meio foda-se. Pô, a minha equipe é burra pra caralho. Os caras são burros pra caralho. Ai, já vim com cauda, já. Porra, o cara pegou a minha cauda. Da minha equipe. É um imbecil, né, cara? E aí, amiguinhos? Com cauda. Pô, eu dei de cara com o maluco. Ah lá, viu? Pegou a cauda de longeão, cara. Pô, tá o meu time perdendo de novo, cara. Pô, você pegou a minha cauda, seu merda. Porra, cara é imbecil. Pô, os caras são muito burros, cara. Eu ia ser eliminado de novo. Caralho, pegou a minha cauda no final. Filho de uma puta. Caralho. Eu que perdi a cauda no final. Caralho, às vezes dá um hambúrguer, né? Ah, eu vou ficar em segundo lugar, em second place. Ah, os caras caíram tudo em cima de mim, cara. Sai, viado. Sai, viado. Pô, tinha que ter uma forma. Tipo assim, quando ele dá o pulão, ele amortecer a queda de alguma forma. Fazer o rolamento do judô. Fazer uma porra. Senão tu perde tempo e os caras caem em cima de você, pô. Aí o jogo depende mais de sorte do que... É, mas esse é jogo de sorte mesmo. É jogo de foda-se, né? Cara, o jogo é maneiro, mas tipo assim... Se tivesse como fechar uma sala de primes, seria maneiro. Seria engraçado, né, cara? Ia ser engraçado pra caralho. É, devem fazer isso depois. Acredito que eles devem fazer isso depois. Eu soube... Que os grandes youtubers já têm suas próprias salas. Caralho, vocês viram? Vocês viram o Gabeira? Enjoei dessa porra, caralho. Enjoei dessa merda. Acabou, porra. Vai, jogo de retardado. E aí E aí . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma